Olá meu amigo que está nos acompanhando neste momento, hoje vamos para mais um vídeo mostrar aqui na cidade de Arapiraca como está o trânsito e como é que está neste momento a cidade de Arapiraca para vocês que estão nos acompanhando desde já quero agradecer a todos que estão nos assistindo e vamos que vamos para mais um vídeo Estou devendo alguns vídeos lá da cidade de Giraldo Ponciano, no interior também que o pessoal gosta muito de ver e nos acompanha, passei alguns dias sem gravar, mas vamos que vamos às vezes é por falta de tempo mesmo, mas a gente faz assim que pode E vamos aqui na cidade de Arapiraca, vamos passar pelo centro o centro de Arapiraca que a gente vai passando de frente ao campo do asa, asa de Arapiraca que jogou muito e fica neste local Hoje é sexta, tarde de sexta-feira aqui na cidade de Arapiraca onde a gente vai neste momento registrando para vocês que nos acompanha no canal que é inscrito e que está chegando pela primeira vez Eu já agradeço, você pode estar se inscrevendo no canal para não perder mais nenhum vídeo e ativando o sininho e também deixando um like aí ou um comentário para a gente É bem importante, beleza? E vamos seguir Sexta-feira Em Arapiraca, Alagoas Está bem movimentado, vocês podem ver aqui a fila da lotérica com muita gente Vai fazer os pagamentos, tirar dinheiro e outras coisas Centro de Arapiraca Centro de Arapiraca aqui, vocês podem estar vendo A igreja do Calçadão de Arapiraca, vocês podem ter muita gente Aqui no Calçadão de Arapiraca A igreja do Calçadão Praça Ali E o pessoal aqui fazendo suas compras, passando nas lojas E fazendo suas compras no movimento aqui do centro de Arapiraca A cidade de Arapiraca, Alagoas Vamos seguir direto Seguir direto Aqui tem lojas de capas de celular Tem um banco Santander Loja de roupas Em geral Banco Itaú E vamos seguir E vamos seguir Cartório do terceiro ofício Bem movimentado aqui No centro O centro da cidade Vamos entrar aqui Aqui vocês podem ver Tem muitas lojinhas de coisas pra celular Conserta Conserta-se, celulares Coloca película, capa, lojinha Em geral Bastante coisas Nessa rua aqui Vende-se, celulares Vende-se, celulares Bastante coisas mesmo Vou deixar o pessoal passar aqui Pra gente Estar seguindo Tem um pouco Tem um pouco Tem um pouco Aqui é a outra praça também que tem, que é a antiga Praça da Prefeitura, conhecida como Praça Luiz Pereira Lima, ali tem os correios. E eu vou entrar aqui. Aqui tem o Banco do Brasil. E vamos seguir, esperar o pessoal passar aqui e o sinal abrir pra gente continuar. Aqui tem o Banco do Brasil. Vamos seguindo. Aqui a gente pode ver que tem outra praça aqui, onde tem bastante lojas também. Aqui em Arapiraca, Alagoas. E vamos seguindo que eu vou ali pegar a rua ali descendo. Banco do Brasil aqui também. Igreja em Arapiraca. Caixa Econômica. Logo ali. Bastante coisas legais. Aqui é uma fila da lotérica. Olha, tem um cartório aqui. Fila da lotérica aqui tá grande também. Eu vou seguir direto. Eu vou seguir direto. aqui. Aqui tem loja de som, eletro, domésticos, eletro, eletrônicos, eletrônica tem aqui também. Eletrorádio Gomes e outras em geral. Agora a gente vai ir direto aqui. Descer aqui. Tchau, tchau! E aí?